Meu nome é Jennifer, eu sou bolsista aqui do INAC desse ano, estou cursando o primeiro ano e tem sido uma experiência muito rica, tenho podido ter a oportunidade de desenvolver e aprender um pouco mais dentro da área circense. Eu venho da dança e fui explorando o circo a partir da dança e acho que esse espaço da escola tem sido um espaço que eu possa aprender mais, desenvolver mais a área circense e tem sido incrível para mim essa troca, troca com outras pessoas, com diferentes culturas e enfim, explorar um pouco bem dentro dessa área da arte circense e estou tentando aproveitar o máximo possível durante esse período da formação para que eu consiga desenvolver projetos futuros, construção dentro dessa área do circo e conseguir fazer uma ligação com a dança, com o circo, enfim, de um modo mais global e artístico. Eu agradeço muito porque esse espaço tem sido de grande valia para, enfim, explorar e enriquecer a minha experiência enquanto artista.